Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma estratégia para você fazer viagens e pagar baratos nas suas milhas voando aí de executiva. Nós estamos com uma dificuldade aí de encontrar passagens baratas direto ou voo com executivas a um preço abaixo de 100 mil milhas na executiva. Mas aí nós vamos criar essa estratégia para que você possa fazer também com outras companhias nesse conceito. É sobre esse assunto que iremos botar aqui no canal hoje. Imagine você querer fazer uma viagem, por exemplo, para os Estados Unidos, no caso Miami e poder visitar outras cidades aí também, chegando até Miami e depois de Miami poder ir para um outro lugar aí, como por exemplo Orlando. Na estratégia de hoje eu quero mostrar para vocês uma viagem que você pode fazer para o Panamá, para Miami e para Orlando. conhecer o parque da Disney, caso queira, vou passar alguns dias para conhecer Orlando em si sem ser o parque, nos restaurantes, hotéis de Orlando. E aí na estratégia de hoje eu quero usar com vocês algumas milhas das companhias. Por isso é muito importante você acompanhar as lives diários, os vídeos diários que eu estou sempre anunciando aqui, promoções, compra de milhas, promoções, transferência de pontos para os parceiros para ganhar até o dobro dos pontos, podendo chegar até 110, 120% de pontos bonificados. Além disso, você pode comprar as milhas também com super desconto, mega desconto, podendo chegar aí, por exemplo, a 14,75, 15,75, 17,88, 18,50, um milheiro. Então, você entendendo isso, fica mais fácil para você acompanhar os próximos passos. E aí eu quero fazer uma viagem com você aqui de Guarulhos, São Paulo, para o Panamá. Para você ter uma ideia, esse voo da Copa Airlines, ela sai também do Rio de Janeiro, por Brasília, por Belo Horizonte. E você pode, então, fazer uma pesquisa por esses aeroportos, né? Que leva você, então, para o Panamá, do Panamá para Miami, Miami para Orlando. Orlando, você volta para a sua cidade. Então, nesse trecho que eu vou mostrar para vocês, quanto você gastaria fazendo esse voo? Logicamente, só para deixar claro para vocês, eu já fiz viagem daqui do Brasil diretamente para Miami com a First Class da America Airlines por 150 mil milhas de uma promoção no final de ano. E aí eu até voei e mostrei para vocês. Uma executiva por 98 mil milhas da America Airlines também direto. Também mostrei para vocês aqui uma viagem para o Uruguai com a Latam PES, com a Premium Economy da Latam por 6 mil milhas no total, o trecho. Ou seja, voo direto, Premium Economy por 6 mil milhas Latam. Então, sempre eu estou divulgando aqui as promoções, os eventos que vêm acontecendo referente a esse mundo de viagens, cartões, pontos, milhas, entre outros marcos. Então, vamos a esse comparativo com vocês, tá? Vamos pegar aqui um exemplo voando de Interline, tá? Interline é uma empresa também da Azul. Você emite passagem por ela internacional, tá? Então, você vai escolher aqui, por exemplo, o GRU e vai colocar o voo que você quer. Eu vou colocar aqui o mês de junho, por exemplo, tá? Você pode pegar o mês de abril, maio e junho, tá? Vamos pegar junho e vou colocar para o Panamá. E por que eu estou fazendo isso? Porque em todos os voos que nós fizemos direto, tá 400, 500, 700 mil milhas direto. Pela Smiles, a mesma coisa. Ou com parada muito longa, né? Então, vale muito a pena você pesquisar. Eu pesquisei Latam, impossível. Smiles, mais caro. Interline, mais barato. Nas datas que eu pesquisei, mas você pode tentar achar mais barato pela Smiles, caso tenha milhas Smiles, tá? Então, qual é a estratégia? Eu pego um caderninho, uma agendinha. Com a caneta, eu vou marcando as datas que eu quero viajar. E vou pesquisando aqui, encontrando as que eu acho interessante para mim, tá bom? Eu fiz uma simulação aqui para vocês verem. Usando 105 mil pontos de Guarulhos para o Panamá. Tinha com 101 mil milhas. Aí, por exemplo, o voo com duas horas de espera, cinco horas de espera, 18 horas de espera. Aqui no caso, seria uma hora de espera, tá? Então, só para que você tenha noção. Então, 105 mil milhas com uma hora de espera. E 117 as taxas, tá? Aí, depois, isso daí é Guarulhos para o Panamá. Executivo, eu já já vou mostrar o voo para vocês. E também, depois, você pode escolher ou ficar no Panamá um, dois, três dias. Conhecer o Panamá, eu acho que dois, três dias é o suficiente, né? E aí, depois do Panamá para Miami, 37 mil milhas, tá? Só para que você veja também essas condições aí, tá? E, por fim, você teria como sair, então, de Miami para Orlando. Então, o que nós temos? Pegando essas datas que eu falei para vocês, abril, maio, junho, julho, agosto, né? Você vai procurar esses voos com uma escala. Mas sempre puxa por executiva, tá? Igual eu estou mostrando para vocês. Então, Guarulhos, São Paulo, 105 mil milhas. Você pode decidir ficar uma hora só no aeroporto, usar a sala VIP e depois embarcar de novo. Ou ficar no Panamá, escolher um hotel barato aí, com as milhas, como eu faço. Eu uso a Acor, Bonvoy e as parceiras Azul, Smiles, Shopping Azul, viagens e também a Smiles para trocar pontos por hotéis, né? Noites com hotéis. E aí, no caso, então, seria 105 mil milhas para ir executiva até o Panamá e 37 mil milhas para você ir para Miami todas de executiva, tá? Então, Guarulhos, Panamá executiva, Panamá, Miami executiva. Miami para Orlando, tá? Esse é o trecho que eu fiz. Panamá, Miami e Orlando. Então, vamos entrar aqui na Delta e puxar para a gente ver quanto que sairia... Eu estou colocando mês de maio, tá? Vamos pegar aqui a Delta e puxar quanto sairia um voo pela Delta de Miami para Orlando, tá? Eu sou cliente Delta, medalhão, silver. Então, às vezes eu tenho alguns benefícios que se você não for, não teria, tá? Mas não tem problema. Vamos puxar aqui qualquer data, terça-feira, dia 9 de maio, por exemplo. Eu estou colocando Miami, eu posso colocar com milhas ou em dinheiro. Eu vou colocar em dinheiro, que aí vai abrir depois para mim e escolher milhas e dinheiro ou só milhas ou só dinheiro, tá? No caso aqui vai aparecer em dólar. Então, só para você ter uma ideia, no horário AM de manhã, 109 dólares. Aí ele está dando a opção de pagar em dinheiro, dinheiro e também milhas e dinheiro, tá? Então, vamos supor que eu queira escolher, aqui no caso, milhas e dinheiro, tá? Vamos supor que no meu caso eu queira milhas e dinheiro. Só em dinheiro, 109 dólares, uma ida, mais ou menos 500 reais, se a gente multiplicar por 5, tá? Bem, olha que legal. Se eu escolher a cabine simples, a comum, 3 mil milhas mais 96 dólares. Se eu escolher a Comfort, botei aqui mais ou menos 4.500 milhas mais 96 dólares. Se eu escolher aqui a First, mas aqueles aviões pequenos que só tem cabine de 2, 3 lugares, tá? E aí a First seria 4.250 milhas e 171 dólares. Como o voo é apenas uma hora, igual vocês estão vendo aí, das 9h15 às 10h18, não vale a pena pagar First. Aí no caso é esperar ter um upgrade pelo seu programa, tá? Até a Comfort, eu acho, tudo bem, 500 reais praticamente a ida pra Miami, tá? Não tá barato não. Mas eu também deixaria como uma econômica, 96 dólares com mais 3 mil milhas, tá? Talvez seria essa opção aqui, ou se você tiver bônus aí pra trocar com milhas, seria interessante, tá? Só milhas no caso, tá? Mas como nós estamos falando só de milhas, eu vou puxar aqui com milhas pra gente poder ter uma noção de quanto seria de milhas para viajar, no caso, com a Delta, tá? Com 6.800 milhas mais 6 dólares, você entraria na aeronave. Então 6.800 milhas. Se fosse pra Comfort, a Comfort seria 8 mil milhas, tá? Então com 8 mil milhas mais 6 dólares, eu também iria tranquilamente só com milhas, tá? E a First seria 110 mil milhas, tá? Então não é barato não, eu ia na Comfort mesmo com 8 mil milhas, tá? Então você viu que não é caro, 8 mil milhas pra viajar, tá tranquilo, pra ir pra lá. No entanto, pela Interline da Azul, tá aparecendo outro valor de milhas, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês, lembrando que eu tenho 15% de desconto pelo cartão da Delta que eu tenho, tá? Deixa eu fazer a mesma situação, viajando, né? De Miami para Orlando pela Interline, tá? Nem todo mundo tem cartão da American Airlines, então vamos fazer certinho. Bem, observem vocês que o preço é barato, 16 mil milhas, diferente da Delta que é 8, né? Só que a distância de voo é muito longa, né? Você observa aqui, ó, 15 horas, 27 horas, 20 horas, 21 horas, 27 horas, 10 horas. Aí mais em conta nesse dia, seria 10 horas e tá cobrando pela United 93.500 milhas, não vale a pena. Eu puxei na Smiles também pela American Airlines, tava dando também isso, 95 mil milhas. Então não vale a pena com milhas, porque um, porque vai demorar muito, e segundo que tá muito caro com milhas, uma horinha de voo só. Só que aqui no caso você vai ficar um tempão parado em algum lugar aí, dependendo do voo que você pega, né? Então o que eu faria? Copa Airlines, executiva até Panamá. Aí eu ficaria no Panamá um, dois, três dias lá pra conhecer. Do Panamá eu iria pra Miami. De Miami, dois, três dias, porque eu já conheço lá cinco vezes. Então tá bem tranquilo, Miami para Orlando com a Delta. Nesse caso que eu encontrei barato aqui, eu ia com a Delta, com a Delta usando as milhas. Então pronto, chegando lá em Orlando, fico lá dois, três dias no parque pra conhecer. Bem simples, não que eu tô indo pra fazer um tour nos parques, não. Eu quero fazer uma viagem conhecendo algumas cidades, alguns países e tal. Eu faria o Panamá, faria Miami e Orlando e voltaria pra Guarulhos. De Orlando pra Guarulhos, eu faria o mesmo trajeto, só que não pararia em Miami. Eu faria de Orlando pra Panamá, Panamá pra Guarulhos, porque eu encontrei mais barato esse tipo de voo, tá? E aí eu tô mostrando pra vocês, então, quanto que ficaria a volta no total. Então, de Orlando pra Guarulhos, 129 mil milhas executiva também. Orlando pra Panamá, Panamá, Guarulhos. No entanto, nesse caso, eu ficaria quatro horas esperando o próximo voo. Então, de Orlando pra Panamá, ok. E do Panamá pra Guarulhos, eu ficaria quatro horas no aeroporto até o próximo voo pra poder trazer pra Guarulhos de executiva. Então, todos os voos que eu vou mostrar pra vocês aqui, é esta configuração. Então, ó, vocês estão vendo aí, ó, é dois por dois na executiva. Então, duas pessoas juntas, mais duas, mais duas, mais um. Então, a um, dois, três, quatro, executiva. Aí tem a premium e depois a econômica, que não vale a pena, né? Então, aqui no caso, você teria esse voo que vocês estão vendo aí neste conceito. E aí eu fiz uma matéria pro pessoal do Black Card Luxo e eu estou compartilhando com vocês também aqui junto a esse vídeo, tá? Então, tem essas regrinhas que eu fiz aqui, colocando pra vocês estratégias, pra você viajar pra Guarulhos de executiva em todos os trechos. Pela Interline, 101 milhas, a quantidade de milhas e os trajetos certinho aqui. Tem que pesquisar as datas, porque isso eu fiz num dia, no outro dia não tinha mais. Tem que sempre estar olhando nesse conceito. A ideia desse vídeo não é você voar nesse trecho que eu estou fazendo, e sim pra você entender que é possível você fazer alguns trechos de executiva pagando barato com os seus pontos e milhas, fazendo a sua estratégia. Neste caso aqui, que eu trouxe, saiu mega barato, porque eu estou indo de Guarulhos com 105 mil milhas executiva, do Panamá pra Miami 37 mil milhas executiva, de Delta Comfort, mas pode dar o status para a First, que é as primeiras poltronas ali, a pequena também, pra Orlando, e Orlando eu volto de executiva pra Panamá, Panamá pra Guarulhos de executiva. Ou seja, uma viagem confortável, uma viagem gostosa, e você tem umas paradas em hotéis, pela rede de hotéis Accor ou Bonvoy, que é o que eu estou usando nesse momento. E vocês podem fazer também essas estratégias com os seus pontos. Sempre buscando o menor valor em milhas pra viajar, levando vantagens. No caso executivo, ou first class, ou primeira classe, assim que você achar interessante pra voar aí com os seus pontos e milhas. E observar as promoções pra comprar as milhas bonificadas e também transferências bonificadas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um bom abraço, então. João Frederico, um grande abraço. Laura Matos, um grande abraço. Felipe Disseco, um grande abraço. Fábio Mendes, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fábio Mendes, um grande abraço. Fábio Mendes. Fábio Mendes. Fábio Mendes. Fábio Mendes. Fábio Mendes.